Fala meu povo, Sensei Tomoto na área trazendo bolsa de estudos pra vocês Hoje bolsa de estudos na Austrália e tem bolsa full ride Então fica até o final que eu vou deixar alguns links legais Não vou mostrar uma bolsa só, hoje eu vou mostrar 3 bolsas na Austrália E cada uma delas com seus benefícios Mas vai ter até mesmo bolsa de estudos que paga tudo pra você estudar na Austrália Independente de idade diária Que paga ainda sua hospedagem, sua passagem aérea e ainda te dá dinheiro Só pra você ficar estudando, indo pra aula e tirando nota boa Sem nem ter que trabalhar, você vai ganhar o que a gente chama de salário estudantil E se você quiser trabalhar fora também, além de ter esse salário estudantil Você ainda vai poder pegar uma permissão de trabalho pra trabalhar fora e acumular os dois Mas deixa eu explicar melhor como que esse negócio funciona, beleza? Vem comigo! Pra quem tá chegando aqui agora, eu sou o Sensei Tomoto Trabalho com oportunidades internacionais há mais de 10 anos Hoje eu fui aprovado em mais de 135 bolsas de estudos ao redor do mundo E criei uma metodologia que já ajudou mais de 10 mil brasileiros A irem pro exterior com bolsas de até 100% De 14 anos no ensino médio até graduação, mestrado, doutorado, estágios Os intercâmbios de inglês, francês, italiano, espanhol, japonês Dos Estados Unidos à Coreia do Sul, do Japão à Suíça, de Portugal à Austrália E obviamente, se você quer aprender mais comigo, clica nesse link aqui embaixo Que é onde eu faço os meus atendimentos Onde você vai ter o algoritmo com todas as possibilidades de bolsas internacionais Mais técnicas que vão te ajudar a aplicar em todas as áreas do conhecimento Em qualquer idade, pra mais de 850 mil bolsas Nos principais 60 países do mundo Junto com inteligência artificial E além de mais de 90 horas de mentoria comigo Mais o tempo de mentoria com a minha equipe Pra treinar você a ser aprovado E infinitamente mais barato do que uma agência de intercâmbios Do que pagar pra estudar fora Que a gente vai ver um pouquinho aqui Quanto que custa estudar na Austrália E quais são algumas bolsas que estão abertas hoje Pra você aplicar com links Pra você clicar nesse link e já ir direto pra instituição Mas se você precisa de ajuda Clica aqui embaixo pra você se preparar corretamente Beleza senhoras e senhores Austrália, que é um dos melhores países do mundo Algumas pessoas chamam ela de o Brasil que deu certo Porque é um país com um clima muito semelhante ao nosso Com uma galera gente boa Com uma personalidade bacana Que não quer ficar trabalhando Trancado dentro de um escritório Manhã, tarde e noite Que 4 horas, 5 horas já sai ali pra surfar Pra pegar uma praia Pra curtir, pra passear Que gosta de sair Gosta de festejar Gosta de curtir a vida Só que como a gente tá falando de um país mega desenvolvido Ele acaba tendo um dos melhores salários do planeta Então mesmo quem não tem muito estudo Nem muito currículo Consegue ir pra lá e ganhar Algo muito bacana pra sobreviver Obviamente tem que fazer o processo certo Mas o que é certo e errado? O errado é você fazer coisas ilegais É você entrar como turista É você se aventurar É você trabalhar sem visto É você fazer o processo tudo errado Chega lá com visto aleatório Que você nem sabe como funciona E daí você só vai conseguir trabalho ruim Que você vai passar necessidade Ou não vai conseguir ter a vida que você deseja E mesmo que você seja um gênio Você vai trabalhar lá Carpir no mato Ou na obra Carregando areia Carregando pedra Limpando vaso E daí psicologicamente Mesmo que seria uma grana bacana Não vai ser bacana pra você E obviamente Eu sempre vou ser muito sincero E nunca vou recomendar Que você faça as coisas erradas Porque a Bíblia fala sobre isso Plantou coisa errada Vai colher coisa errada Plantou coisa boa Vai colher coisa boa Quando você se prepara Você consegue tirar os melhores vistos E qual que é o melhor visto Do momento pra ir pra Austrália? Visto de estudante E o visto que permite você trabalhar Porque você consegue trabalhar Enquanto estuda Você consegue levar a família Se você precisar E você ainda consegue subsídios Como bolsas de estudos Pra você não ter nenhum gasto Além disso Você também consegue validar A sua profissão E quem não tem profissão Pode através de uma graduação Por exemplo na Austrália Conquistar a sua profissão E depois de formado Já trabalhar lá Pouca gente percebe isso Mas se você é médico Engenheiro Administrador Filósofo Historiador Você se formou no Brasil Você não consegue trabalhar Em outro país E se você quiser pagar Pra trabalhar Você vai ter que converter A sua graduação E isso custa Entre 80 a 150 mil reais Ou seja Não compensa Mas através do caminho estudantil Que é o melhor caminho de hoje Você consegue Ou conquistar uma profissão Pra quem nunca estudou na vida E fazer uma graduação lá Com bolsa de até 100% Que a gente vai falar hoje Ou até mesmo Fazer um mestrado Um doutorado Pra fazer o mesmo processo Pra pegar a profissão Que você já tem E utilizar um ou dois anos de estudos Pra você validar lá É hoje a melhor maneira De você se mudar Pra outro país Estuda depois Trabalha na sua área Ganhando igual Todas as outras pessoas Da sua área Vamos até dar uma olhada Quanto que tá Quanto que tá os salários Lá na Austrália Quanto que ganha um cirurgião 394 mil dólares por ano A galera fala em ano Então você tem que dividir por 12 Muita grana Uau Engenheiro de mineração 184 mil dólares Gerente de arquitetura A arquitetura lá fora É muito valorizada Todas as áreas Esse é um parâmetro De países desenvolvidos Você pode trocar pneu Como mecânico Pode instalar iluminação Como eletricista Pode ser engenheiro Pode ser arquiteto Pode ser filósofo Tem aluno meu tirando 6 mil dólares por mês Como filósofo Pode ser historiador Qualquer coisa Artista, músico Se você é uma pessoa Que fez tudo certo Você vai ganhar uma grana bacana Olha que legal Gerente de arquitetura 168 mil dólares por ano Analista Analista aqui é o cara Formado em física Matemática E etc Que vai fazer análises matemáticas 153 mil dólares por ano Caraca Tem umas médias Isso daqui é média Então tem gente que ganha mais Tem gente que ganha menos Tem algumas profissões Que estão pagando muito bem lá Só que você só consegue pegar Essas vagas Quando você vai por esse caminho Dos estudantes Percebe? Porque hoje Se você for conversar Com um brasileiro Terrapado Que fez tudo errado E até mesmo O próprio australiano Às vezes O cara do país Não sabe fazer as coisas certas Tipo Que tem que estudar E etc O que eu ensino pra vocês aqui Você pega um brasileiro Que foi ilegal Ou que entrou como turista E fez coisas legais Como trabalhar Porque você não pode trabalhar Como turista Ou comprou um visto Aí pagou lá 50 mil reais Pra comprar um visto De permissão de morar lá E tal Cara Tudo isso é cagada Né? Pode ver Todos eles Estão ganhando muito pouco Todos eles estão passando perrengue E repara Eu nunca Em 10 anos de canal Indiquei isso pra vocês Por quê? Não funciona Não presta Não serve A Austrália é um país maravilhoso Assim como todos os grandes países Com alto índice de desenvolvimento humano Com grande economia Com alto desenvolvimento Todos os países desenvolvidos São maravilhosos Tem muita oportunidade pra gente Só que é só pra quem Decide fazer corretamente Beleza? Fui por esse caminho dos estudos Quanto custa Estuda lá Vamos dar uma olhada aqui Eu já vou pegar de cara Aqui 3 instituições Vamos entrar na nossa primeira instituição aqui University of Western Australia Quanto que ela custa? 42 mil dólares por ano 42 mil dólares Pra quem vai pagar em real Quanto que dá em 4 anos de estudo? 840 mil reais É que eu nem tô calculando Apartamento Não tô calculando comida Não tô calculando Comida do filho Quem vai com o filho Quem vai levar mais gente aí Quem vai levar cachorro Gato Papagaio Não tô calculando Seguro de saúde Não tô calculando Gasolina Metrô Não tô calculando nada disso Só tô calculando os custos Dos estudos Tá vendo? Quem não se prepara certo Quem faz tudo errado Vai ter que pagar isso daqui Na veia Na mão Vai ter que ir lá todo ano E economizar uma grana 42 mil dólares Aí o ano 2 da faculdade Ano 1 do mestrado Ano 1 do doutorado 42 mil dólares Cara é muita grana É muita grana O MC100 tem todo o passo a passo O link tá aqui embaixo 15 minutinhos por dia Cara você já poderia pegar uma bolsa E ir até 100% lá E sabe o que é legal? Essa universidade aqui Tem um conceito que pouca gente percebe Existem bolsas de 100% Que é como se fosse a federal no Brasil Sabe? Passei na USP Em medicina Você vai estudar de graça Mas você tem outros custos Só que no processo internacional Quando você faz tudo certo Além de você ter chance De pegar bolsas de até 100% E nesse caso De economizar 840 mil dólares No processo internacional Você também consegue Mais de 100% de bolsa E nessa universidade A University of Western Austrália Você consegue conquistar Mais do que o valor da anuidade Então por exemplo Se você paga 42 mil dólares Você pode pegar 48 mil dólares De bolsa Ah mas pra onde que vai Os outros 6 mil dólares? Vai pra sua conta bancária Pra você utilizar Da maneira que você achar interessante Por ano né? E o legal Que todas essas bolsas Que eu trago pra vocês E todas essas universidades Que eu trago pra vocês São universidades que gostam de brasileiro Obviamente São mais de 850 mil bolsas Né galera? Se eu vou selecionar algumas Pra vocês Pra ensinar aqui Gratuitamente Na internet Só em troca do seu joinha E da sua inscrição E dos seus comentários Eu ensino de graça aqui Eu só vou trazer bolsa boa Que você pode aplicar Desde o ensino médio Com 14 anos já tem bolsa lá Com 16 Com 18 Com 20 Com 30 Com 50 Com 60 Bolsa pra quem tá aposentado Bolsa pra quem quer graduação Mestrado Doutorado Estágio Algumas universidades Que a gente vai falar aqui Tem bolsa de 5% Pra intercâmbios de inglês E até de outros idiomas Eu sempre vou trazer o filé Pra vocês Assim como os alunos Do M60 Lá só as melhores Das melhores Das melhores bolsas de estudos Então aproveita Os benefícios das bolsas Porque os valores a mais Olha só como é importante Você se preparar Você vai conseguir utilizar Pra pagar aluguel Pra pagar Sua passagem aérea De volta Passagem aérea pra Austrália Não é tão barato Você vai utilizar Pra pagar seu visto Só que nesse caso aqui Você só vai pagar Pequenos custos de visto Por quê? O mais caro do visto É o advogado de imigração Que faz o processo Pra você Dependendo do visto Esse processo Pode ficar mais de 100 mil reais Óbvio Tem processos mais simples Que você vai pagar Mil dólares Cinco mil dólares Quinze mil dólares E etc Mas nesse caso em específico Quem vai fazer todo o processo É a universidade Quando você for aprovado Por isso que vale a pena Você se preparar A universidade vai cuidar De você 360 graus Tu Ah mas é que eu vou levar filho Eles vão ajudar você Na burocracia pro filho Eles vão ajudar você E vai chegar toda papelada Na sua casa Pra depois você só Marcar uma consulta No consulado Levar seu passaporte lá E já era Na maioria dos casos aqui Você nem vai ter que responder Nenhuma pergunta Você só vai falar Quando você vai chegar Quando você vai embora E o que você vai estudar lá Sacou? Uma outra universidade Que tá com muita bolsa bacana É a University of Newcastle Meu Pensa numa universidade maneira E aqui A gente chega a mais de Cinquenta mil dólares Por ano de bolsa de estudo Se a gente for pegar os quatro anos De uma graduação Por exemplo Cinquenta Cem Cento Cinquenta Duzentos mil dólares Um milhão de reais Em bolsa aí pra você E essa grana Tu pode utilizar Com o que tu quiser E o excedente Tu utiliza Exatamente pra tirar Um salário Que vai pra tua conta Vai pra tua conta bancária Na Austrália Aí você pode ir pra praia Pode beber E festejar E festejar Faz o que tu quiser Faz o que tu quiser Porque é uma grana Que vai estar ali contigo E uma outra universidade Que tá muito massa É a University of Otago Que tá com trinta e dois mil dólares De bolsa de estudos Deixa eu deixar o link delas pra vocês aqui rapidinho A Universidade de Otago Você vai entrar nesse link aqui Otago.ac.nz A Universidade de Newcastle Você vai entrar nesse link aqui Newcastle.edu.au E a University of Western Australia Você vai entrar nesse link aqui UWA.edu.au Depois você pode pausar E voltar o vídeo Pra pegar com mais detalhes Todas essas oferecem bolsas Pra qualquer pessoa Seja você brasileiro Seja você angolano Seja você português Seja você dupla cidadania Seja você uma mãe Com quarenta anos de idade Que tentou cinco faculdades E não terminou nenhuma Seja você noventa anos Tentando a primeira graduação Seja você com trinta anos Já indo pro doutorado Ou querendo um estágio Porque só estudou em universidade Que ensinava teoria Ou você que tá querendo se mudar pra fora E quer utilizar esse caminho dos estudos Que reforço É o melhor caminho E o mais econômico E o mais rápido E o mais eficiente Pra você conseguir alocar Sua profissão na Austrália Serve pra literalmente Qualquer pessoa minimamente esforçada Só não serve pra quem é procrastinador Espera tudo cair do céu Não se esforça Nunca leu um livro na vida E acha que tudo vai cair do céu E fica apostando na mega cena Todo ano Com o dinheiro da Bolsa Família Achando que vai ficar rico Ou fica jogando dinheiro fora No jogo do tigrinho Achando que vai ganhar alguma grana Ao invés de de fato Criar vergonha na cara Estudar e trabalhar De verdade Qualquer pessoa que é esforçada E que entende que precisa investir Energia, tempo e Até uma grana ali Pra entrar dentro de um bom preparatório Consegue pegar uma Bolsa de Estudos Nessas instituições E quando você entra no site Dessas instituições Já vou te falar o que você vai ter que fazer lá Você pode ver todos os programas Que ela oferece E a maioria desses programas Vão estar inclusos Nas Bolsas de Estudos E entrando no site Você vai ver que tem Todas as áreas do conhecimento lá Pra você estudar E é isso Obviamente você vai escolher Aquela que faz mais sentido pra você Você vai perceber Que não tem preconceito com idade Você vai perceber Que não tem preconceito com classe social Mas você vai perceber Que como o modelo australiano Tem uma referência Meio Estados Unidos E até meio Reino Unido Muito forte Que é um modelo extremamente inclusivo Inclusivo Ou seja Ele é mais acessível Pra um brasileiro comum Do que as próprias universidades do Brasil Primeiro porque ele tem Bolsa de 100% E segundo Porque passar em Federal no Brasil É difícil pra caramba Quantos brasileiros passam na USP Mas passar nessas universidades aqui Meu É 10, 20, 100 vezes mais acessível Principalmente porque elas vão considerar A nossa história no processo seletivo E elas vão considerar a sua personalidade Elas vão considerar as suas habilidades Os seus hobbies As coisas que você ama E até mesmo os seus sonhos Vão ser analisados no processo seletivo E isso faz com que nós brasileiros A gente tem vários sonhos A gente tem vários desejos Muita gente aqui é incrível Que me acompanha E tem gente pra caramba Só que nunca teve uma oportunidade na vida E essas instituições Pra essas bolsas de estudos Eles adoram pegar Essa galera que vem de escola pública Que veio de zona rural Que nunca teve acesso Às vezes a uma família muito bacana Às vezes nunca teve acesso A um programa de idiomas Às vezes nunca teve acesso A um trabalho digno Às vezes a pessoa tá lá igual eu Com 14 anos Carpino mato Com 14 anos Pra ganhar 15 reais por dia Pra ir economizando Pra investir num processo internacional Quando ficasse mais velho Foi assim que eu pagava meus custos E comprava minhas coisinhas Desde os 14 anos de idade Sacou por quê? Porque quem quer dá um jeito Quem não quer sempre vai criar desculpa E vai terceirizar a culpa Que é o que a gente chama de vitimismo A culpa é do governo Não, a culpa é sua Porque se você se movimentar Você consegue conquistar o mundo Ainda mais com essas oportunidades Que existem hoje Que qualquer um de vocês Podem pegar E estão muito mais acessíveis E reforçam É mais fácil de passar lá Pegar uma bolsa lá Do que no próprio Brasil Mas tem que botar energia Não tô aqui pra te vender sonho Tô aqui pra te falar Que existem oportunidades Que se você se esforçar Você consegue pegar Além dos benefícios Que você pode usufruir Como bolsa de 100% Pra não ter que pagar Mensalidade de faculdade Como hospedagem Como visto pra você E pra sua família Com baixíssimo custo Porque você vai pagar Seu passaporte Uma coisinha ou outra Mas o maior custo Lá de milhares de dólares Eles vão bancar pra você Você vai receber uma permissão Pra trabalhar no país Depois de formado Automaticamente Sua profissão vai estar Validada no país Você pode continuar Trabalhando lá E você vai ganhar O mesmo que a galera Australiana ganha Mesmo você sendo gringo O que é fenomenal Você não vai ter desvalorização E você não vai pegar Só trabalho que ninguém quer fazer Você vai ter os melhores trabalhos Porque você fez o programa certo E depois de alguns anos Trabalhando lá Se você quiser pegar Uma residência permanente O Green Card Da Austrália Você até pode fazer Este processo Lembrando que se você faz Sua família que foi contigo Automaticamente tem também Os mesmos privilégios Afinal Esse é um direito Esse é um direito Que você possui Quando você faz O processo internacional Corretamente Se você quer ir pra um dos melhores Países do mundo Neste ano E mudar de vida Aproveita tudo que eu te ensinei Aqui nesse vídeo Deixa um joinha pra cima E comenta bastante Aqui pro YouTube Entregar esse vídeo Pra várias pessoas Manda 5, 10, 30 comentários Ah, mas a Austrália Vale a pena Pra caramba Um dos melhores IDHs do mundo Um dos melhores índices De felicidade Vai ganhar bem Vai ganhar em dólar Vai fazer um pé de meia bacana Vai ser respeitado Vai ter um bom trabalho As empresas lá Tem falta de profissionais Então a galera não vai Te tratar como se fosse Uma pessoa substituível A galera vai fazer questão De te treinar Te ensinar do zero Vão ter paciência com você Você vai ter pessoas agradáveis Pra você trabalhar Obviamente quando você faz Tudo certo Igual eu tô ensinando vocês aqui Se você faz tudo errado Você vai comer o pão Com o diabo amassou No Brasil E em qualquer outro lugar do mundo Você vai ter benefícios Você vai ter saúde bacana Vai ter educação legal Vai morar com pessoas educadas Vai poder curtir a vida Você vai ter poder de compra Porque as vezes Você vai ganhar em um mês Dá pra comprar 5, 6, 7 iPhones Enquanto no Brasil ao contrário Você tem que trabalhar um ano Pra comprar um iPhone Então você vai ter um poder de compra Pra viver uma vida lá de rei Se você for uma pessoa Que faz tudo certo E se você precisa de ajuda Nesse processo M60 onde eu faço As minhas mentorias E tem um algoritmo Que já rastreou Mais de 850 mil Bolsas de estudos Hoje eu falei de 3 Mas esse mais de 850 mil Vai ser um prazer Te treinar pra conquistar o mundo Se você está inseguro Do processo internacional Não sabe visto Não sabe como aplicar pra bolsa Não sabe achar a bolsa Não sabe ser aprovado em bolsa Está inseguro E tem medo de fazer o processo Tudo errado E no final ser aprovado Mas sem bolsa E ter que pagar ali 40 mil dólares por ano Entra no M60 Que é o único lugar do Brasil Que você vai aprender Sobre bolsa de estudos Na veia Pra você Do seu jeito Com as suas individualidades Defeitos e pontos fortes Serem preparados Treinados Pra conquistar o mundo O país que você quiser Dos Estados Unidos Ao Japão Da Austrália A Portugal Sem preconceito com idade Sem preconceito com área A gente só quer trabalhar Com gente esforçada Que quer mudar de vida Vai ser um prazer Se inscreve aqui embaixo Que a minha equipe Vai analisar a sua aplicação E se a gente entender Que a gente consegue te ajudar Pode ter certeza Que alguém da minha equipe Vai te chamar no WhatsApp Por e-mail, etc Consegue te ajudar Entra nesse link Faz sua matrícula E bora começar Nosso processo internacional Pra conquistar o mundo Beijo do Sensei Fica à vontade Pra voltar ao vídeo Pra pegar os links Das universidades E não esquece De clicar nesse link Aqui embaixo também Pra você fazer A sua pré-inscrição Pra além de você saber Onde aplicar Que é os links Que eu deixei Você saber o principal Como ser aprovado na bolsa Que é o que mais conta Beijo Fui